Boa tarde a todos! Boa tarde! Meu nome é André, sou professor de História, sou historiador, pesquisador, fotógrafo e ativista também do movimento autista. E também sou autista nível de suporte 1. Assim, pessoal, eu vim aqui representar todos os autistas, também pessoas com síndrome de Down, e passar uma mensagem de inclusão para todos vocês, que levem de coração. E assim, eu desde pequeno sempre tive algumas diferenças, algumas dificuldades na minha vida. Porém, com o emprego da família, da sociedade, das escolas, de todas as pessoas que viviam no meu convívio, me ajudaram. Eu passei assim muitos anos, enquanto sabendo o que era, o que acontecia comigo. E fui descobrir, aos 38 anos, eu tenho 40 anos hoje, que eu era autista. Fiz as adaptações necessárias, né? Eu saí da sala de aula, estou hoje trabalhando na Casa de Cultura aqui em Santa Rosa do Sul, e também estou trabalhando no SEAC em Sombrio, né? Com a questão de imprensa e também questão da história do Instituto Santa Rosa do Sul. Hoje aqui eu vim trazer essa mensagem de inclusão, de empatia, e também trazer uma mensagem que é sempre de respeito, né? De oportunidades. Isso que está acontecendo agora, deputado Zanilto, é uma oportunidade muito importante. E eu também decidi, em vez de ficar triste pelo laudo que tive, diagnóstico, decidi transformar isso em luta. E fui fazer palestras para conscientizar as pessoas sobre o autismo. Inclusive, um dos meus trabalhos está nesse livro aqui, o Poetize, que é um poema falando sobre o autismo, né? Da importância de incluir a pessoa com deficiência, né? Seja ela síndrome de Down, seja autista, qualquer ela, a mensagem é a mesma. E assim, vou ler o poema agora para vocês, para encerrar, né? E quem quiser conhecer o meu trabalho, né? Trabalho literário, meu trabalho fotográfico, eu tenho uma foto que foi vencedora no Brasil, no Photoshop 2023. É só procurar André Cardoso Pereira nas redes sociais, no Instagram. Agora eu vou ler aqui o poema para vocês conhecerem. O autista não é um coitadinho. É uma pessoa que tem sonhos, alegrias e angústias. Dias bons, dias ruins. Quer respeito, carinho e compreensão. Ser tratado como um cidadão comum. Ser incluído e ter seus direitos respeitados. Chega de preconceitos e desinformações. Autismo não é uma doença, mas apenas um jeito diferente de ser obrigado pelo espaço. E a mensagem que eu acabei de falar agora chegue no coração de vocês e vocês espalhem pelo mundo. Muito obrigado.